O nosso entrevistado de hoje aqui no Alagoas na Hora é o intendente do sistema penitenciário Coronel Bugarin. Eu queria antes de mais nada agradecer pela sua disponibilidade, como sempre, quando nós nos atender. E eu gostaria de saber, no final de semana a gente teve mais uma questão envolvendo um princípio de rebelião e muita gente fala que, na verdade, os presos se rebelaram porque uma visita, uma pessoa, um familiar, uma mulher, tentou entrar com uma arma e isso acabou gerando uma grande confusão. Foi exatamente isso que aconteceu, Coronel? Bom dia a todos. Bom dia, Andrés. O clima de tensão é constante. Há um conflito de interesses entre o preso que quer sair, insatisfeito, e a segurança quer mantê-lo custodiado. E ontem, de fato, aconteceu que uma arma de fogo, uma pistola, ela foi encontrada desmontada e ia entrar no sistema penitenciário através de uma visitante e com a sua criança de colo. E isso, de fato, acirrou os ânimos do pessoal internamente, juntando-se também a questão no final de ano. Já é comum que, geralmente, no final de ano, no mês de dezembro, ocorrem convulsões nas penitenciárias. Pela própria situação, né? Pela situação, pelo clima natal, ano novo, aquilo tudo. Agora, algumas pessoas, alguns familiares chegaram a dizer que havia privilégios de presos que alguns presos chegam a ter regalias. Eu não sei se isso é possível dentro do sistema penitenciário, uma pessoa dizer que pode ter outros tendo regalias. Mas existe alguma coisa em função disso? Existe uma diferença de presos? Não, não há diferença entre presos. Há uma separação. Nós tentamos, a todo custo, separar alguns presos. Claro, os presos da Operação Carranco e outras operações não são os presos. da mesma natureza, dos homicidas, do assentante de banco, dos natrocinistas, mas aí eles estão todos contidos em um ambiente separado. Mas estão na penitenciária e não há regalias para eles, nem para os seus visitantes, também não. Às vezes até por uma questão de segurança. Isso, até de preservar a entrada física deles mesmo, com certeza. Agora, uma outra questão, o pessoal da segurança do presídio chegou a usar spray de pimenta? Teve alguma coisa nesse sentido? Teve, é o seguinte, é uma convulsão interna, se ela não for contida de imediato, vira assim uma rebelião, que a Lagoa só teve até agora uma rebelião, de fato. Esse nome utilizado de rebelião, nós temos inquietações diárias no sistema, que a imprensa não sabe, que são contidas em poucos minutos. Agora, algumas são bem articuladas, bem planejadas e a execução dela é muito rápida e atinge vários módulos. Então, essa tem que ter uma ação muito mais forte e mais rápida da segurança interna, onde o grupo de apoio, que é o GAP e também o pelotão que pertence ao Baldomero, agiram de forma rápida e com energia, porque de fato estava tudo escuro no sistema. Então, não se pode prolongar um início de rebelião à noite e deixar isso que haja reféns ou até mortes. Então, para que se iniba, para que se evite danos maiores até a vida, no caso, houve a ação mais forte. E, externamente, algumas senhoras que estavam quase que derrubando o alambrado do sistema. E o BOP estava por fora, junto com alguns agentes, usou o spray de gás, que é um equipamento menos letal possível para se inibir uma ação, um ataque. E não há nenhum dano físico, a não ser momentâneo. Mas aí não houve nenhum excesso em uso do gás, apenas espargiu o gás para que elas se afastassem. Antes que derrubasse o alambrado, e seriam dois problemas, um interno e um externo, adentrando o problema. Agora, quando o senhor diz que só houve uma rebelião, o que caracteriza, na verdade, uma rebelião? É a grandiosidade, é o envolvimento, o número maior de presos que participam? Como é que é isso? Isso, quando há reféns, quando há uma coisa orquestrada, às vezes, muito vezes, de fora para dentro, aí bem planejada, e toma-se a cadeia toda, isso é uma rebelião. A Lagoas, graças a Deus, teve uma grande corrupção no Cadeão, no início do ano, e uma segunda, com seis mortes, lamentavelmente. Mas a rebelião temos na Pentecária do Urso Branco, lá no norte do Brasil, onde sempre que há uma, acontecem várias mortes. Rebeliões duram dois, três, quatro dias. Tivemos o ano passado no Maldomero. Graças a Deus, hoje, nós temos um grupo de agentes que estão muito mais atentos, muito mais agora, após esses três últimos meses, em que mudamos as questões operacionais, para se debelar, logo de início, esse tipo de procedimento, esse tipo de reação. Agora, nós temos visto, por exemplo, uma participação mais efetiva, pelo menos nesse ano de 2007, da Justiça na realização de mutirões. Tem dado resultado, isso pelo menos ameniza o drama daquelas pessoas que se sentem injustiçadas de estarem já no sistema penitenciário, sem sequer terem sido julgadas? É verdade, eu acho que a cada, eu diria que 90% dos presos reclamam da gastão do seu julgamento, dos presos provisórios, dos subjuros. Temos até presos com quatro anos e seis meses sem julgamento. No Brasil, há um caso de um preso com nove anos, no norte do Brasil, que ficou sem julgamento, nove anos, e ele foi morto na cadeia. Nós temos relato, o DEPEN mostra isso, os detalhes. Então, temos esse hoje, com quatro anos e poucos meses, e aí temos vários casos. De fato, o maior motivo de inquietação, de convulsão dentro do sistema penitenciário é a lentidão do julgamento dos seus processos. Claro, isso é aliado a uma série de fatores. Nós temos hoje unidades prisionais que não recuperam o preso. O desenho arquitetônico, a sua forma de construção, não, não, são ultrapassados, são medievais. Hoje nós temos um sistema que o preso é mantido custodiado através de armas e homens. Não há tecnologia em Alagoas. E isso eu lamento muito, a falta de investimento no passado, falta de visão política e a falta de projetos para isso. Agora, é claro que é uma decisão da justiça, mas todo final de ano nós temos aqueles presos que são beneficiados com o chamado indulto de Natal. Já houve alguma conversa em relação a essa possibilidade? Não, ainda não. O juiz da área da execução penal está analisando e nós somos provocados, ao sermos provocados, iremos agilizar. Nossa parte é administrar as instalações. A execução penal, de fato, cabe a ele, o doutor Marcelo Tadeu. Isso acontecendo, vamos estudar e ver a possibilidade de atender o que a lei estabelece. Mas devem encontrar alguns presos que estejam numa situação onde seria permissível o indulto, né? Assim, com certeza. Agora, uma outra questão, coronel Algarim, é a questão do presídio federal. Já se falou bastante nisso, inclusive, a Secretaria Nacional de Segurança Penitenciária já garantiu que Alagoas teria direito, inclusive, a recursos para a construção. Evoluiu esse projeto? Evoluiu. Recebemos uma comunicação do DEPEN, Departamento Penitenciário Nacional, onde ele confirma que todas as demandas para Alagoas foram atendidas. Alagoas apresentou tudo o que deveria ser apresentado em projetos. E, de fato, nós receberemos essa unidade prisional para o preso, para o adulto, no caso, o jovem, 18 a 24 anos de idade, para 430 vagas. Isso é uma construção de verba federal, oriundo do governo federal, também com o seu projeto. Qual é a montante de recursos, presidente? 12 milhões de reais. Nós temos também mais três projetos para 2008 e em diante, que irão dobrar, eu diria, para 1.500 vagas novas em Alagoas. Unidades especiais para presos especiais, unidades femininas e mais uma unidade no interior de Alagoas. Então, são 1.540 vagas para o estado de Alagoas nesses anos que virão. Isso já está desenhado e já em fase de acabamento. Hoje, na CVA, às 11h da manhã, 11h30, terão reuniões sobre isso. E apresentaremos 14 projetos para o DEPEN, 14 projetos. Entre eles, quatro candidatos prisionais, fora a do Pronace. São mais quatro novas unidades. Agora, então, isso significa que o governo federal tem atendido os pleitos de Alagoas, pelo menos nessa situação, né? Ele tem atendido. Tem atendido, eu não diria que na totalidade, porque o Brasil inteiro recorre ao DEPEN. E o sistema de prestígio, ele é caro. Muito caro construir unidade. Agora, é mais caro manter homens encarcerados nessas unidades que são deprimentes, são até sub-humanas, onde não há uma pena humanizada para o homem. Infelizmente, essa é a realidade hoje do sistema de prestígio de Alagoas. Agora, com a chegada do Cadeião, o Cadeião amenizou. É claro que ele veio para resolver mais os problemas das delegacias, da superlotação. Mas ele deu, ele chegou a atender a expectativa? É, o Cadeião, ele foi, eu diria que, mal localizado. Mal localizado, muito próximo a uma rodovia. E a sua construção não foi adequada também. Equipamento utilizado, material, alguns erros... Uma coisa meio rápida também. Meio rápida, exatamente. Não bate muito com a planta, com o projeto estrutural desenhado, que se previa daquilo lá. Então, ele trouxe solução e trouxe problemas. A unidade presidional não é apenas construir, mas as pessoas usando técnicas, o material, o desenho interno dela, ela é tipicamente uma cadeia. Não deveria estar lá em cima, no sistema penitenciário. E se em outro local, para servir de cadeia, e o tempo mínimo que o presidio ficasse por ali, e seguisse para o presídio, ou fosse liberado. Isso nasce como uma triagem, né? Uma triagem, mas tornou-se um presídio, coisa que ele não é, migrou para um presídio. Então, temos que ter o cuidado com ele, e de gerenciar como presídio, coisa que ele não é, feito para isso, na sua concepção. Coronel Bugarinho, queria muito agradecer a sua presença aqui. Boa sorte, um bom final de ano, um bom Natal também para o senhor. E eu espero que em 2008 a gente possa verdadeiramente disponibilizar cada vez mais um sistema prisional mais humano e com uma tecnologia também mais avançada. Com certeza, agradeço, nosso sonho também é esse. Muito obrigado. E a gente vai ficando por aqui. Alagoas na Hora, volta amanhã, a partir das 11 horas. Vocês ficam agora com Oscar de Mello e o Plantão Alagoas. Um bom dia a todos. Um bom dia a todos. Um bom dia a todos.